Mas se eu começar a vibrar bastante, aí sim eu vou conseguir criar um som que você consegue ouvir, tá? Então, abaixo dos 20 Hz é o chamado infrassom, aí você não ouve, tá? E acima dos 20.000 Hz também a gente não ouve, é o chamado ultrassom. Mas vamos deixar essa história para depois, porque senão vai complicar a ideia, né? Então deixa eu ligar em terra preta, pronto. Eu vou colocar um pouco de isopor aqui em cima desse cone, para você perceber melhor a vibração, tá? Espera aí. Isso aqui gruda na mão. Pronto. Aqui que liga. Acho que está com mal contato. Pronto. Opa. Está aí. Então você percebe que o cone do alto-falante está vibrando. Leva. Agora, praticamente, você não está ouvindo esse som. Se ele vibrar mais devagar ainda, aí que você não ouve. Vira o infrassom, tá? Eu vou aumentar um pouco a frequência para você perceber a diferença entre os sons. Então você percebe? Isso daí é um som de frequência mais alta. O que a gente chama de som agudo e som grave. Então quando você aumenta a frequência, ele vai ficando mais agudo. Vou colocar um som mais agudo ainda. Está muito alto isso daí, né? Então, a diferença das frequências, aliás, era uma coisa interessante você saber. Toda vez que você coloca um som mais agudo, está colocando um som mais alto. Ou seja, uma frequência mais alta. Ele vai vibrar mais rápido, tá? Quando você põe mais grave, você está abaixando a frequência. Ele está vibrando menos. Tem uma outra característica do som. Além de grave e agudo, tem a característica chamada intensidade do som. O som pode ser forte ou fraco. Mas, professor, então quando a gente ouve aquele barulho do avião a jato, é que ele está transmitindo os sons de alta intensidade? Isso, aquele barulhão, né? É. É de alta intensidade ou também som forte. E sempre tem de se propagar pelo ar? Não, Jaime. Você não lembra o que eu falei para você? Para o som se propagar, você precisa sempre de um meio material, tá? Ou sólido, ou líquido, ou gás. Para as moléculas vibrarem, né? Se fosse num lugar sem ar, não daria para você ouvir nada. Mas em todo lugar sem ar? Ah, não. Fora da atmosfera da Terra, não tem ar, não. Então lá você não consegue ouvir nada. Ah, aliás, eu vou te dar três exemplos de sons de alta intensidade, tá? Sons fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Então, Jaime, esses sons de alta intensidade, você não ia conseguir ouvir se não tivesse ar. É. Ah, aliás, tem uma máquina aí atrás de você? Ah, já tinha visto. É, não. Eu vou ver que isso. Então ela retira o ar. É uma máquina chamada máquina de vácuo. Espera aí, deixa eu completar aqui o meu esquema para fazer isso funcionar. Então é o seguinte, essa máquina aqui, ela faz o contrário daquelas bombas de ar que colocam no ar na bola, no pneu de bicicleta, ela retira o ar, tá? Aham. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma cúpula de vidro e aqui dentro eu tenho uma campainha, tá? Tem que estar bem selado. Isso daqui é uma cola para retirar o ar e não escapar para lugar algum. Aham. Uma campainha elétrica, tá bom? Muito bem. Repara também que daqui está saindo esse tubo que está conectado a esse sistema. Aham. Então o que que vai acontecer? Eu vou tirar o ar daí de dentro com essa máquina aqui. Aham. E esse, essa campainha vai emitir um som, vai começar a vibrar. Então o que que você vai, o que que você acha que vai acontecer quando você retirar o ar daí de dentro? Vai diminuir o som. Ah, então vamos ver. Sabe o que é isso aqui? É um transformador. Muito grande, né? Mas é só pelo seguinte. A voltagem dessa campainha é baixa. Eu não posso colocar o 110 da minha casa direto aqui na campainha. O que que acontece? Ah, ela vai queimar, né? Então eu tenho que colocar uma voltagem menor. Só isso. Então, tá lá. A campainha tá ligada. Como é que tá funcionando isso daí? Existe uma vibração do ar aí dentro. Esse ar vibra a cúpula, né? E o som vai se propagando até o seu ouvido. Tá? Agora, eu vou começar a retirar o ar daí de dentro. Tá? Dá até pra gente enxergar, né? Então, dá pra gente ver que tá vibrando. Dá. Mas o que que tá acontecendo com o som? Tá diminuindo. Ele tá ficando com uma intensidade menor. Uhum. Mas por que que tá acontecendo isso? Porque estão retirando o ar de dentro. Então, retirando o ar... Sem ar, não tem som. Isso. Deixa eu recolocar o ar lá dentro, pra você perceber. Olha. Legal, né? É. Então, retirando o ar, não tem mais... Retirando o ar daí de dentro, não tem mais meio pro som se propagar. Uhum. Então, você acaba não ouvindo. Ah, falando nisso, existe uma coisa muito importante que a gente tem que concluir a respeito da Lua. Sabe qual é? Não. É, na Lua tem ar? Eu acho que não. Pois é. Se não tem ar, como é que você ouviria uma explosão lá? Por que você ouviria uma explosão aqui na Terra? Como que seria? Que barato. Tem som. Pois é. Então, tem muitas coisas a respeito do som que a gente nem para pra pensar. Por exemplo, quando você chegou, eu tava cantando lá em cima no banheiro, não tava? Tava. Pois é, o som saiu do banheiro, conseguiu atravessar, contornar as paredes e descer até a escada e chegar no seu ouvido. Então, essa propriedade do som contornar os obstáculos, a gente chama de difração. Ah, tem uma brincadeira que eu faço com o meu irmão, que eu acho que tem algo a ver com o som. Qual é? É assim. Um fica com o ouvido encostado na parede e o outro, na mesma parede, de uma distância grande, fica falando. Ah, e aquele que tá com o ouvido na parede consegue escutar, né, direitinho? É isso mesmo. Ah, tá. É, a propagação do som sempre requer um meio material. Lembra que eu falei? Então, ou sólido, ou líquido, ou gás. Nesse caso, o som tá se propagando através dos sólidos. Aham. A propagação do som nos sólidos é muito simples e é tão simples que dá até pra gente fazer uma brincadeira. Deixa eu te mostrar. Então, esses materiais aqui você deve ter em casa. Olha, daqui você deve ter um potinho de pudim, tá, ou iogurte. Ah, serve também lata, lata de conserva, tá? Muito bem. O que você vai fazer? Com uma tesoura, a ponta de tesoura ou faca ou um preguinho, você vai fazer um furinho lá no fundo. Uhum. Do pote. Uhum. Ok? Isso você vai fazer pra dois potinhos. Uhum. Bom, obviamente, barbante você deve ter em casa. Tem. Tá. E aí você vai montar esse sistema aqui. Então, você vai passar o barbante pelo furinho, vai fazer um nó lá dentro, tá, pro barbante ficar bem firme. Uhum. Fazer isso daí com os dois potinhos. Então, tá lá. Telefone, quer ver? Fica bastante isso daí. Tá. Alô, alô. Chamando o Jaime. Responda. Jaime está aqui. Ah, Jaime, é legal. Você sabe como é que isso daí funciona? Explica pra mim, vamos ver. O som sai daqui. Isso. Vai por esse barbante, fazendo vibrar o barbante pro som chegar aí. É isso aí. É assim que funciona esse telefoninho aí com o fio, né? Uhum. Bom, eu falei pra você que o som se propaga nos telefones.